D'Agostino lançou o hino L'Amour Tujou, conhecida também como I'll Fly With You. Quem emprestou os vocais para esta música foi o cantor e compositor britânico, nigeriano Ola Naboulé, que executa tanto a voz masculina, tanto o vocal feminino modificado no autotune. Muitos pensam que I'll Fly With You foi cantada por Didi e uma mulher, ou o vocal é do Didi, mas não, na verdade quem cantou a música foi Ola. E a parte feminina é apenas a voz modificada com plugin. O single foi um sucesso enorme nas FM's no Brasil e saiu em diversas coletâneas. O som do cacete